Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo. E galera, seguinte, hoje vamos falar um pouquinho sobre notícias entre os games, valores e tudo mais. Mas eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve galera, que é de graça e me ajuda bastante aqui no canal. Deixa o seu tapa no dedão aqui, aciona o like aí galera, ajuda mesmo aqui, comenta aqui. O feedback de vocês é sempre bem positivo, não esqueça de ativar o sininho galera, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal e vai entregar mais vídeos assim pra vocês. Dito isso, vamos para o vídeo galera. Enfim, tá pra lançar o Playstation 5 já, tá próximo, só temos um mês praticamente agora pra o lançamento do console. Um mês mais ou menos e meio né, tipo quase dois meses. Na verdade vai ser o que? Dia 19? Dia 19 agora? De novembro, é um mês e meio praticamente do lançamento do Playstation 5. Eu tô louco pra adquirir esse console, não fiz pré-venda, não fiz compra ainda desse console. Eu até pensei em acionar uma laquinha online aqui, só que eu não sei se vai dar muito certo, eu não sou um YouTuber tão grande aqui pra acionar isso com vocês aqui no canal. Mas comentem aqui, dependendo a gente pode fazer isso também pra me trazer em mãos aqui o mais rápido possível o Playstation 5 aqui pra mostrar pra vocês aqui como é que ele vai estar, as funcionalidades do console e tudo mais aqui. Do console, não sei. A minha meta é tentar pegar esse console no meio do ano que vem, no começo do ano que vem, não sei direitinho. Eu quero dar uma boa analisada aí, ver como é que vai estar o console também. Eu tenho o console, isso é óbvio que eu vou ter o console. Trazeri pro canal também, só não sei ainda quando. Eu queria trazer o mais rápido possível, mas eu acho que isso não vai ser tão possível ainda. E sobre o Playstation 5, ainda falando sobre o Playstation 5, galera, tem bastante coisa aí que eu tô vendo aí rolando. Inclusive o Homem-Aranha que mudou também a face do ator, né, que eu achei meio estranho isso, eles terem mudado a versão de Playstation 5 remasterizada. É claro que isso rolou uma confusão na cabeça de muita gente, porque se você tem o jogo normal do Playstation 4, tanto digital quanto físico, ele vai rodar normal no Playstation 5 sem downgrade. Agora se você tem a versão do jogo mais morais do Playstation 5 mesmo, só que a versão Special Edition, você vai ter a versão remasterizada do Spider-Man do Playstation 4 com a edição melhor, ainda com o Peter Parker diferente, que deu pra vocês verem no vídeo lá. Cara, eu achei bem confuso isso, bem estranho, né, se tem mudado do Peter aqui, mas parece que tá bem melhor mesmo. O game vai tá rodando uma qualidade bem melhor, 60 FPS com Ray Tracing e tudo mais. Cara, eu fiquei bem entusiasmado com isso. E não só com isso, que também com os valores dos jogos. Na Amazon, mas não só na Amazon, como também em outras lojas aí grandes aí, de varejo, os jogos do Playstation 5 deu uma abaixada no custo, que é tão caro, mas por sinal não tá tão assustador quanto tava, de 500 e pouco, chegando a quase 600 reais no jogo. Os jogos tão bem baratos, chega de 290, 300 reais, a esse estimado valor aí que tá rolando aí pela internet aí. Eu fiquei bem entusiasmado com isso, né, com esses valores dos jogos do Playstation 5. Eu acho que não são valores tão assustadores pra pré-venda, né, mas mesmo assim que são valores caros. Aqui no Brasil a gente sempre sofre com esse tipo de coisa aqui. E vocês, galera, o que vocês acharam aí dessas notícias aí, relacionadas a esses valores dos jogos deles? É compensativo? Qual o ponto de vista de vocês? Comentem aqui que a gente vai discutir aqui nos comentários. E, meu, meu ponto de vista sobre isso, galera, eu acho que não vale a pena a gente ficar investindo mais nos jogos da geração atual, tanto com o Play 4, como com o Xbox também. Pelo fato que agora vai engrenar a nova geração, com bastante conteúdo bom, com bastante recursos novos, com bastantes jogos interessantes. E seria interessante a gente guardar o dinheiro que a gente pode gastar com esses jogos da geração atual, a aquisição desses novos consoles e os novos jogos. Esse é o meu ponto de vista. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Se você curtiu, já sabe, deixe seu like, ajuda bastante. Se inscreva se você é novo por aqui. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí, beleza, galera? Tamo junto, é nóis, beleza? Falou!